Olá, boa tarde estudantes da Escola Fênix, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Quero ver o pessoal lá, curtir a nossa aula. Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Eu estou bem, sempre me cuidando, sempre usando a máscara quando necessário. Agora eu estou sozinha, então eu vou tirar e sempre lavando bem as minhas mãos com bastante sabão, usando o álcool e mantendo o distanciamento social. Beleza? Então vamos lá para mais uma aula, peguem o calendário e vamos anotar o dia de hoje. Hoje é dia 29. Dia 29. Vamos escalar o dia 29, quinta-feira, do mês de julho do ano de 2021. Faltam só dois dias para acabar o mês. 30, que é amanhã, sexta e 31, que será sábado. Muito bem. Peguem lá o seu caderno de língua portuguesa e vamos lá escrever o nome da nossa escola. Escola Fênix. O nome da nossa cidade. Curitiba. Hoje é dia 29 do mês de julho do ano de 2021, como vimos no calendário anterior. E o tempo, como está aí? Aqui na minha casa tem sol, mas está muito frio, muito frio. Aqui no meu quarto está quentinho, mas lá fora se eu sair eu tenho que colocar luva, duas calças, duas meias, gorro, para eu me esquentar e conseguir me aquecer. Então, acredito que aí na casa de vocês também está a mesma situação do frio. Então, vamos lá retomar a nossa aula da semana. Língua portuguesa. Vamos relembrar, se estivéssemos na escola, logo estaremos. Seria depois das nossas atividades no caderno, na hora do lanche. Tomando distanciamento social, não junto como nessa figura agora, por causa da pandemia. Depois do lanche, o recreio, que todo mundo gosta, jogar futebol, jogar bola. Depois subimos para a sala e fazemos a nossa higiene, escovação dos dentes, do lado direito, do lado esquerdo, em cima, embaixo, lá dentro. Tudo bem certinho para ficar com o dente bonitinho. Depois de escovar os dentes, atividades com jogos, vocês também adoram. E só depois, então, que podíamos ir embora, na hora da saída. Assim será quando voltarmos. Então, vamos continuar trabalhando o adivinhas com as letras do alfabeto. Hoje, nós vamos trabalhar adivinhas com a letra B. B, de bola. Muito bem. Então, vou pegar a atividade e vou ler para vocês. Adivinhação com a letra B. A professora vai parar um pouco na tela a atividade aqui. Para que vocês possam ler. Para que o responsável ajude você a ler. Então, vamos lá. Adivinhas com a letra B. Brinquedo redondo que chutamos. É, com a letra B, é a bola. Então, vamos escrever lá. Bola. É a bola. E como na atividade de ontem, nós vamos desenhar uma bola. Eu já tenho aqui o desenho. E vou colar do lado da minha atividade. Você aí em casa pode desenhar e pode colorir se quiser. Então, vou colocar aqui uma bola. Muito bem. Vamos ver qual que é o próximo. Parte do corpo que usamos para comer. Parte do corpo que usamos para comer. O que será que é com a letra B? Boca. É a boca. Então, vamos escrever lá. Boca. Boca. Podemos desenhar uma boca aí no seu caderno. Você pode desenhar e eu já tenho aqui uma boca. Então, ficou boca. Vamos para a próxima. Fruta que o macaco adora. Que começa com B. Banana. Olha lá. Uma banana. Então, eu vou escrever aqui e você aí no seu caderno. Banana. Banana. E vou... Você aí em casa vai desenhar. E eu vou... Como tenho a figura pronta aqui, vou colar na minha atividade. Vamos para a próxima. Adivinha com a letra B. O que é o que é? Criança que ainda usa fraldas. Com a letra B. Criança que ainda usa fraldas é um... B. B. Então, eu vou colar a minha figura. Vocês aí primeiro vão escrever e depois desenhar. Bebê. Então, eu vou colocar lá. Bebê. Bebê. Deixa eu fechar aqui meu B. Bebê. Olha lá o bebê. Muito bem. Vamos para a próxima. Adivinha com a letra B. Nome do cachorro azul da turma da Mônica. Qual que é o nome do cachorro azul da turma da Mônica? Todo mundo conhece a turma da Mônica, né? Eu acho que é o Bidu. Lembra do Bidu? Então, eu vou colocar uma cola aqui atrás do meu Bidu. Vou colar. E vou escrever o nome do Bidu aqui. Bidu. Muito bem. Então, em casa, você vai fazer essa atividade aí com a ajuda do responsável e com a ajuda do pai ou da mãe ou da irmã também. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira a todos de muito frio. E até a próxima aula que será amanhã. Um beijo. Tchau. Tchau.